Olha, você já colocou, Carlos Marques, muito bem de que nenhuma mulher gostaria de fazer o aborto. Então, o que nós temos é que evitar a gravidez indesejada, evitar a gravidez indesejada com informação já com as jovens, tem muita menina ainda, adolescente, que acaba engravidando, métodos contraceptivos, informação. É evitar a gravidez indesejada. Isso faz parte de um programa de saúde pública e de educação. É o que nós acreditamos e vamos trabalhar muito para fazê-lo. Aliás, São Paulo reduziu a gravidez precoce, a gravidez na adolescência.